São Paulo 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 da garoa, São Paulo que terra boa Ê, São Paulo, Ê, São Paulo São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa Ê, São Paulo, Ê, São Paulo São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa Ê, São Paulo, Ê, São Paulo São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa